Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vou falar sobre a importância de você aterrar o seu estúdio, no caso também o seu home studio, mas isso vale para estúdios profissionais. Eu tenho certeza que muitos estúdios profissionais, até mesmo estúdios importantes, não fazem isso que eu vou falar. E é muito importante para tanto risco de choque elétrico, quanto para ruído no áudio. Então a gente sabe que no áudio a gente quer o mínimo de ruído possível. E eu vou falar sobre isso aqui, uma coisa importante é você saber aterrar os seus equipamentos de forma adequada. É o seguinte, às vezes eu estou tocando a guitarra, estou com a guitarra, estou segurando a guitarra, e eu venho aqui para mexer, fazer alguma regulagem aqui que eu estou gravando a guitarra, aí eu venho aqui e quando eu encosto na carcaça de algum equipamento eu levo um guascaço, eu levo um choque mesmo. O que significa? Significa que os equipamentos não estão aterrados de forma adequada. Inclusive vários guitarristas já morreram por conta disso. Estavam lá com a sua guitarra, sem querer encostaram em uma barra de ferro que tinha em volta, a barra de ferro estava enfencada no chão, e aí acabou recebendo uma descarga elétrica. O que eu vou ensinar aqui é muito importante porque evita isso. Depois que eu fiz isso, eu posso encostar em qualquer equipamento que eu não levo choque algum. Primeiro que hoje eu toco a guitarra sempre de tênis, nunca de chinelo, e menos sequer descalço. Sempre com um tênis bom aí nos pés, tá legal? Bom, galera, é o seguinte, você percebe que esses fios verdes são os fios de aterramento. Esse equipamento aqui que eu tenho, aqui atrás dele, percebe que já tem aqui essa saída, aqui já tem esse plug para mim colocar o terra. Aqui eu não vou conseguir mostrar que vai ficar escuro, mas já está ali, ó. Olha o símbolozinho de aterramento ali, ó. Aquele ali, vamos ver se vai focar, focou ali, ó. Aquele pinheirinho ali, aquele guarda-chuvinha, é o símbolo de aterramento. Então ali a gente coloca um fio terra, e esse fio, ele tem que ser fincado no solo. Uma haste, de preferência de cobre, fincado no solo. E, no mínimo, uma vez por mês, você tem que puxar essa haste para lixar ela, tá? Para lixar, para raspar em volta dela. Porque ela cria, ela cria uma oxidação em volta. E essa oxidação vai perdendo o rendimento da haste, tá? Isso aqui é uma haste pequena, ela tem aí 10, 15 centímetros, mais ou menos. O ideal é que seja de um metro e meio, fincada no solo. Aqui eu estou fazendo no piso, porque aqui onde eu estou é um prédio, tá? Então, eu vou ter que comprar cabos ainda, ainda não fiz isso. Vou ter que comprar cabos, um cabo longo, para chegar até lá no solo. E é o seguinte, cada equipamento tem o seu terra, tem a sua própria haste. Aqui, ó, onde é que eu puxei o aterramento da mesa? Eu puxei no plug P10, ó, tá? Porque esse plug P10, ele está encostado na carcaça. Então, encostar na carcaça e encostar nesse P10 é a mesma coisa, tá, galera? Então, aqui, ó, puxei no FXOUT, poderia ter sido no RETURN, poderia ter sido aqui, ó, da entrada da linha, também poderia ter sido, tá? Poderia ter sido na própria carcaça, só que essa carcaça aqui, ela é pintada. Então, tem que ser num lugar onde não é pintado. Eu teria que lixar para poder encostar na carcaça, tá? É, aqui, o do, o desse pré aqui, percebe que ele vem aqui e está aqui, ó. Não. O do pré não tem, mas o do pré, como ele está ligado na mesa, esse aqui já está servindo para ele de dreno. Eu chamo de dreno essas coisas aqui, tá? Microfone condensador. Galera, todo ponto onde você encosta e leva um choque, é um ponto de dreno. Ou seja, é um ponto onde você pode colocar um, encostar um fio terra e fincar no solo. Então, aonde você encostou, levou um choque, ali mesmo é onde você tem que botar um fio terra, tá? Aqui no microfone condensador, esse aqui é um ponto também, eu colocava aqui, tá? Eu levantava, encostava o fio lá e abaixava o microfone, o fio encostava no microfone e eu aterrava. Funcionava, tá? Funciona muito bem também. Tá legal? Claro, a pessoa não vai ficar segurando o microfone, então esse fio ele não vai atrapalhar em nada. Aqui, os pré aqui, ó. Eu tenho esse pré aqui. Onde é que eu puxei o fio terra dele? Está aqui, ó. Tem esse aterramento, está aqui no pedestre também da entrada, tá? Tem uns segredinhos que eu vou contar só no meu curso pago, está aqui no link na descrição. São informações muito novas, que eu não posso soltar assim na internet de graça, galera. Se eu for num estúdio e pedir para o cara do estúdio me gravar, ele não vai me gravar de graça. Então, infelizmente, tem informações muito privilegiadas que eu só posso falar na minha área de membros, tá? O link está aqui na descrição. Se não estiver na descrição desse vídeo, entra no meu canal, clica lá na guia sobre. E na guia sobre eu vou colocar lá esses links, tá? Que tem pontos de drenos que aumentam ainda mais o desempenho disso. O aterramento é importante não só para choque elétrico, como também para redução de ruído, tá? Bom, o que mais que faltou falar aqui? Faltou falar desse improviso que eu fiz aqui. Como aqui é um prédio, eu coloquei pano molhado no piso. Já funciona, tá? Já funciona, tanto para ruído, quanto para choque elétrico. Já funciona. Eu não levo mais choque elétrico nos meus equipamentos. Mas você percebe que cada ponto que eu tenho é uma haste específica. Está aqui, ó. Eu descasquei o fio. Está lá. Já está bem preto, está vendo? Eu tenho que vir com uma lixa e lixar até aparecer o cobre de novo. Porque isso aqui vai oxidando com o tempo. O ideal é que uma vez por semana você vem aí e raspe a ponta dele. E aí ele vai afinando. Chega uma hora que você vai ter que trocar a ponta porque vai ficando muito fino de tanto lixar. Infelizmente é assim. É chato assim mesmo. Tá legal? Mas o benefício é esse, né? Redução de ruído e sem choque elétrico. Eu nunca junto um fio com outro, tá? Jamais. Você pega, aterra tudo, puxa todos os fios e junta tudo numa única haste. Jamais faça isso. Cada ponto que você puxa é um fio diferente, uma haste diferente. Aqui eu tenho uma, duas, três hastes. Aqui que eu tenho no momento. E aí eu deixo aqui, boto uma pedra em cima do fio. Boto o fio no chão. Boto o pano molhado por cima e boto uma pedra. Tá? Como é verão, aqui é muito quente. Esse pano já tá seco, ó. Quando eu vou usar os equipamentos ligados, eu venho aqui com uma xícara de água e jogo em cima pra molhar o pano. Show de bola. Funciona, tá? Mas não é o ideal. O ideal seria fincado no solo mesmo, tá? Então aqui eu teria três hastes fincadas no solo. Esse seria o ideal, tá bem? Eu ainda não fiz isso porque tem que comprar os cabos, né? Isso aqui é fio de luz normal, tá? Vou no material de construção e compro fio de energia. Tá? E então eu vou ter que passar três fios lá pra baixo. É bastante cabo, né? São três fios. Cada um tem que ter seu cabo. O que eu tava pensando em fazer é juntar tudo aqui em um único quadro. Tá? Esse quadro vai juntar tudo, mas usando diodos, tá? E daí desse cabo de diodo junta em um único cabo mais grosso que vai chegar lá embaixo. E lá embaixo eu vou separar de novo em três hastes. Em quatro hastes. Mas eu não tenho isso ainda. E também tem que dar uma pesquisada pra ver se diodo serve. Porque o diodo também é um resistor. Tá? Ele vai bloquear um pouco também a passagem da corrente. Então tem que ver se vai dar certo. Mas isso aqui que eu fiz aqui pode fazer que dá certo, tá? Pode fazer não. Você deve fazer. Tá? Eu já levei muito choque aqui, tá? Tá com a guitarra na mão. Você leva um choque. Ou às vezes você vai cantar. Vai falar no microfone. Encosta a boca no microfone e leva choque. Tá legal? Isso é muito comum. Se você fizer isso que eu tô te falando, você não vai mais levar choque. Você pode encostar o fio aqui na carcaça do próprio microfone onde tá te dando choque. Ou você pode encostar também no plug P10, em alguma parte que tem contato na sua mesa, no seu pré-amplificador, onde o microfone tá ligado. Tá bem? Espero ter ajudado. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque senão o YouTube não vai mais te recomendar esses conteúdos novos que eu tô te passando. Essas informações, elas são informações muito privilegiadas. São poucos os canais que falam sobre isso. Na verdade, hoje, eu sou o único que fala dessa forma como eu tô te falando aqui. Eu não conheço ninguém mais que ensina a fazer essas coisas aqui dessa forma que eu tô te passando. Tá legal? Então se inscreve aí pra sempre que eu postar um vídeo novo, você ser notificado. Dá uma olhada nos links da descrição. Tem algumas informações aqui que eu não falei, que são informações mais importantes. Se você quer um aterramento ainda mais avançado. Tá legal? Que vai reduzir muito mais o ruído das suas gravações. O ruído, a gente... O ruído... Você não deve usar o gate. Eu tenho o gate aqui, ó. Tá ali o gate. Eu tenho, eu não uso. Por quê? Porque o gate muda o timbre. Ele corta algumas frequências. Eu não uso o gate, não. A gente tem que tentar tirar o ruído. Tem que eliminar aquilo que tá dando ruído na gravação, tá? Ao invés de usar gate. Tá bem? O gate é só em último caso que se usa. Tá legal? Deixa o like pra fortalecer. Quando você não deixa o like, o YouTube entende que você não gosta dos meus vídeos. E não te recomenda mais novos vídeos. E aí você vai tá perdendo dicas importantes como essa aqui. Tá bem? Isso aí é o foco. O que mais? Acho que é isso pelo momento, pessoal. Eu vou continuar falando desse assunto, tá bem? Então é isso aí. Forte abraço.